Nesta família são sete filhos. Cinco deles são especiais, têm limitações físicas e mentais. Os dois filhos, que não apresentam problemas de saúde, se dedicam a ajudar os pais nos cuidados com os irmãos. Para o casal, não existem limites para o carinho e amor para com os filhos. O dia a dia deles é assim, de atenção exclusiva. Andréia, de 28 anos, Angélica, de 23, Arielle, de 15, Andréia, de 13 e Anielle, de 9 anos, sofrem de fenilcetonúria, uma doença hereditária gerada pela ausência ou diminuição da atividade de uma enzima específica do fígado, impedindo a metabolização do aminoácido fenilanina, que está presente em nossa alimentação. Desta forma, os níveis de aminoácido no sangue são altos, gerando, por sua vez, metabólitos nocivos ao desenvolvimento do cérebro da criança. Este fator pode acarretar a deficiência mental irreversível. De acordo com este médico, o diagnóstico pode ser feito por meio do teste do pezinho. Infelizmente, no nosso município, essas crianças já estão com um dano cerebral irreversível. Então, essas crianças têm que ter um acompanhamento multiprofissional, um acompanhamento médico, se possível, neurológico a cada 30 dias, um acompanhamento da parte do setor de psicologia, do setor de fisioterapia, do setor de pedagogia. Então, o atendimento dessas crianças tem que ser um atendimento multiprofissional para que nós possamos dar a melhor qualidade de vida para eles. As crianças não falam. Todas têm problemas auditivos. Elas passam o dia gritando, não de dor, mas tentando se comunicar de alguma forma. As reações das crianças, segundo a mãe delas, são imprevisíveis. Horas se tornam agressivas, em outros momentos, são carinhosas. Os três filhos maiores de idade recebem uma pensão do INSS, ganham um salário mínimo cada. Na casa, moram nove pessoas. Anaísa, de 21 anos, não desenvolveu a doença. Ela é autônoma, vendedora de cosméticos. Segundo ela, é difícil conciliar as vendas com a atenção aos irmãos. Por isso, ela passa mais tempo em casa ajudando a mãe do que vendendo. Às vezes estão nervosos, agitados, a gente tem que cuidar, tem que saber a hora da água, da comida. Tem que saber como é que é, o que eles querem. O pai é quem carrega os filhos nos braços por toda a casa, já que eles não têm uma cadeira de roda especial. Seu Jadir se emociona ao falar dos filhos. Sempre foi difícil e pesado, né, para mim e minha esposa. A mãe é um exemplo de dedicação. Poucas vezes ela sai de casa. No dia a dia já levanto, já, né, cuidando deles, dando café da manhã. E aí, depois dou banho. E aí vai lavar roupa. Depois vem a hora do almoço, dando almoço para eles. É assim, na correria. Só sai de casa mesmo por necessidade. Para ter qualidade de vida, as crianças precisam de muitas coisas. Entre elas, fralda geriátrica, cadeira de roda especial e cuidados médicos, já que não tem plano de saúde e no município não existe atendimento especial para elas. A renda adquirida por meio da aposentadoria dos filhos mais velhos não dá para suprir toda necessidade. Seu Rolim mora em Nova Califórnia, no interior de Rondônia. Em uma viagem para a região, ele conheceu a família e se dispôs a ajudar. Ele luta agora para conseguir um veículo para as crianças se locomoverem na cidade e até mesmo para Rio Branco fazer tratamento. A filha mais velha já ganhou dele todo o dinheiro necessário para retirar a carteira de habilitação. A vontade é de doar uma Kombi nova para eles, mas se não puder, é o menor Kombizinho aí, 2005, 2004, 2006, uma Kombizinha que dá para elas fazerem o transporte aqui dentro da Crelândia e levar até no Rio Branco também, no caso de fazer fisioterapia nessas crianças, ter um carro melhor para levar até Rio Branco. Seria bem fundamental, melhor ainda, se tivesse, seria muito bom. A família simples se adapta aos cuidados, mas segundo os pais, seria interessante se houvesse uma mudança na estrutura da casa para oferecer mais conforto e segurança às crianças eficientes. Esse é mais um desejo da mãe. Eu gostaria que tivesse um quarto, porque eu tenho essa daqui, ela tem 28 anos, ela é a mais velha. Ela é violenta, ela quando acorda, ela dorme junto com a outra irmã de 23 anos. Daí quando ela acorda, ela fica nervosa, ela pega e vai lá na outra dormindo e morde. Daí eu gostaria de ter um quarto só para ela e um outro para a outra, né? Porque as duas dormem no mesmo quarto, só que cama separada, uma do lado e do outro. Mas só que essa aqui, ela é violenta e ela morde a outra, tem 23 anos. O exemplo da mãe dedicada fica como um incentivo e um apelo para quem puder proporcionar conforto, segurança e alegria a essa família tão especial.